Vamos aqui nessa nova área de lazer aqui no município de Soledade. A pista de caminhada, a ciclovilha, o entorno desse lago aqui artificial. Aqui antes era um grande brejo, uma área alagada, bem no centro da cidade, a prefeitura está transformando essa área aqui em uma área de lazer, acho que é bem bacana, melhor aproveitado aqui, virando uma área de lazer, de divertimento para o pessoal todo daqui. Tem bastante peixes nessa água aí. Não sei se já tinha ou se colocaram peixes aí levendo. Tem bastante, bastante peixe mesmo aí. Ali naqueles bambus ali parece uma ilha, mas na verdade é a volta do lago que vai aqui, faz esse braço aqui para dentro do lago e volta. não é bem uma ilha não. Já um domingo à tarde, dia de sol, está bem fresquinho, o pessoal está aproveitando aqui para caminhar, para trazer as crianças para brincar, fazer uma caminhada, ou seja, está sendo bem útil já o ambiente. Estou medindo aqui a caminhada, vamos ver quanto que dá, quantos metros dá para fazer esse entorno aqui no lago, deve dar uns 700, 800 metros. Mas vamos ver, estou medindo aqui, daqui a pouco eu digo para vocês. tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Estou caminhando agora do lado desse bambuzal. Vem ver o vento passando aí no meio. Vem ver o vento passando aí no meio, olha só o som bonito, olha. O mar muito fresco também, filtrado aí por esse bambuzal. Depois da outra volta vamos passar por dentro desse bambuzal, olha. Dá um visual bem bacana ali também. Vou primeiro completar a nossa volta aqui. Se a pessoa quiser cortar a volta também, né? Corta o caminho ali, né? Ao invés de fazer esse braço que entra ali no lago, né? Pro rim direto ali. O céu azul, né? Bonito, umas nuvens lá no fundo. Sensacional, né? Visual, né, pessoal? Sensacional. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Azul, azul. Azul mesmo, né? Um outro risquinho aí de nuvens, né? Mas... Solzão azul nesse domingo. Finalzinho de domingo já. São... Deixa eu ver as horas aqui, ó. Cinco e vinte. Finalzinho de domingo. Amanhã é segunda-feira, né? Que todo mundo chama, né? Segunda-feira braba, né? Dia de tornar os afazeres, né? De estudo, de trabalho, de compromissos, né? Nada como dar uma esparecida, né? Dar uma caminhada num lugarzinho bacana, assim, pra... Retemperar as energias, né? Recarregar as baterias emocionais, né? A gente enfrentar com serenidade os desafios aí que... Se nos apresentarão pela semana fora, né? Estamos quase completando a nossa volta. Foi ali que nós começamos. Vamos ver a distância quanto é que dá essa volta. Olhando aqui no aplicativo. Exatos. Um quilômetro. Exatamente mil metros. Fazer essa volta aqui. Mil metros. Exatamente. Quem diria, né? Será que foi calculado ou foi por acaso esses mil metros, né? Vamos entrar aqui, né? Pelo meio desse bambuzal aqui, ó. Uma paisagem diferente, né? Parece uma catedral, né? Toda fechada, ó. Engraçado que fica até silencioso mesmo, incomoda. Catedral, né? Acho que os bambus, né? Isolam só um de fora. Andando ali no lago. Fiquei ali. Não é falatório do povo, barulho da rua. Acho que aqui tá esse silêncio. Bem bacana. 360 aqui, ó. Bambu. Todos os lados. Todos os lados. Muito diferente andar aqui no meio desses bambus aqui. A sensação diferente, bem diferente mesmo. Vamos sair aqui. Fazer umas imagens aqui, baixo aqui, ó. De volta à orla, né? Do lago. Esse lado aqui a gente tem uma vista, assim, parcial aqui de soledade, né? A cidade é naquele alto ali que ela fica. Ali é, vamos dizer, o centro da cidade, né? Vamos ver se a gente filma os peixinhos aqui, né? Vamos ver se tem peixe aqui, ó. Tem, tem bastante, né? Vamos ver se tem peixe aqui, ó.